21 e 30, horário de Brasília, rolou a bola, vamos junto! Sabe lá vem o Pedro? Pedro abriu com o Gabigol, é pra bater cruzado, né o Link? Que defendem o... Faz a defesa o goleiro do furacão que... Passa o Gabigol, abertura com Wesley, lançamento forte demais! Flamengo com espaço pra jogar, o Atlético com dificuldade pra encaixar a marcação Tem que aproveitar esse bom início, Flamengo, Jameli! Deu seguir a arbitragem, insiste o Flamengo, bola enfiada, a bosquinha do Gabigol Saiu ali, o Léo Link fez a defesa Ali o... O time do furacão pintou o chute, a finalização A bola acabou indo pra fora, quem finalizou foi o Hugo Moura Mas o Hugo Moura reclama que na hora que ele bateu, ele foi travado E fica caindo, se não joga também Cebolinha roubou a bola, trouxe pro pé direito, bateu Depois em dois tempos, do goleiro Léo Link Abertão Cebolinha ainda sendo bastante acionado E a Gerson, Cebolinha cortou, olha o Flamengo chegando Corta a defesa do furacão, insiste Abertão Cebolinha Arbitragem disse ali que ele tava voltando da posição de impedimento Teve a chance, no erro da defesa do Flamengo, o Vitor Bueno Chutou em cima 20 minutos É lançamento, faz o parte ali O goleiro Matheus Cunha E quase, quase, num lance despretensioso aí com a gente Então, olha lá Olha o furacão chegando, pode fazer Em cima da marcação, Coejo bateu Saiu fechando o Matheus Cunha Que estém Peraí Uh, deu rebate, olha o gol Gol Do furacão É do saqueirão Cacá Aproveitando o rebote Cruzamento, buscando o Pablo Afastou a defesa Pablo fez a faca Falta de ataque do Pablo Pra cima do Matheus Cunha É, foi falta só pra cumprimentar então A Júlia Cardoso, Tainal Gerson Olha o Flamengo chegando O legal pro fundo Cruzamento no segundo pal Bora, passa por todo mundo Chegava ali O Noézle antes dele Pintou o partido Esse canteio para a equipe Do Flamengo Foi bem O Atlético Paranaense, né Logo jogadores do Atlético, né Mais os do Flamengo Então, muito congestionada aí a área Do Atlético Paranaense Todo mundo voltando E daí fica difícil pro Flamengo, né Fica dependendo esse canteio Com a perna esquerda Autorizando a compra Se dizia no primeiro pal Salva Em cima da linha O furacão Demais, demais, demais Demais O Atlético salvando essa bola Em cima da linha Cebolinha também, hein Vem com o River Com o Ribeiro A defesa A bola sobrou O Kaká Não teve domínio Insiste o furacão Batida pra fora Vitor Bueno Tentou colocar ali Buscando o ângulo direito Tirou demais Assistiu Na queimatinha Levantando o segundo pal Agora Pereira Acabeceou Acabeceou Tava por lá Também o Gabigol Os dois na bola Mas ninguém conseguiu Acabecear pro gol Se machucou Se machucou sozinho O Gabigol Não, mas é pro Gabigol O Gabigol já tem Não tem Kaká É que parecia que Era pro Wesley É É o lance pra vermelho Mas é o lance pra amarelo É o lance pra vermelho É o lance pra vermelho O árbitro vai pro VAR Porque se julgar Como uma agressão Pode ser vermelho Direto pro Gabigol O anula o cartão amarelo Expulsa Gabigol está expulso De jogo O árbitro entendeu Foi um lance de agressão Expulsou Com o auxílio do VAR O ataque antigo O Gabigol errou O Gabigol errou Ele vai na maldade Você vê Ele faz aquela cara De maldade De ruim Pelo lado esquerdo Cruzamento Pablo Que defesaça Do Matheus Cunha Cruzamento do esquiva O Pablo de cabeça Matheus Cunha Salva o roubo negro Salva o Mengão Quase, quase o segundo gol Tá colocando Que tem de melhor disposição Chute de fora Da hora Na batida do Pedro Passeio do Gerson Pedro parou a bola E fez um chute Lindo, 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 lindo Não William Bigonde Fez o passe O Léo Pereira Cortou ele o gol 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 Do furacão Alexan Tá no nome do gol Bola sobrou pra ele Ele guardou Belíssima finalização Não deu pro Matheus Cunha Amplia o marcador A equipe do Matheus Cunha Defendeu O bala sobrou Insiste o furacão Pernalte Pra cima do Romo É pernalte para o Atlético E o que já era ruim Pode piorar mesmo Pernalte para o Bruno É direito Vitor Bueno Gol Do furacão Pra completar A grande vitória Do Atlético Em Cariacica No Espírito Santo Vitor Bueno Batida no cantinho Não deu pro Matheus Cunha Buscar Grande atuação E grande